Mito vai no barbeiro e pede pra agendar um corte para o seu filho, porém pede pra agendar o corte só para 2024. Boa tarde. Tranquilo, eu queria deixar um corte agendado. Agendado? É, é pro meu filho. Quantos anos ele tem? Ele tem 8. Mas fica quietinho? Fica, fica. É, porque... Qual, que dia, qual horário? É, pra janeiro. Pra janeiro? É. Ele não é daqui? É, de 2024. A gente não dá pra janeiro? Você tá de sacanagem? Não, falando sério. Ele vem do Rio, de outro lugar? Não, ele é daqui mesmo. É porque eu gosto de deixar minhas coisas tudo programadazinha, agendadazinha já, entendeu? Eu não sei nem se tem como eu chegar em janeiro de 2024 aqui. Isso. É, vai pra onde mesmo? Oi? Hoje mesmo? Não, é, seria pra janeiro. Janeiro? É. É, 2024. Isso. Acho que a agenda não deixa. Tá muito longe. Oi, sério? Hum, vamos ver. Obviamente, quando chegar nesse momento eu vou até esquecer, tem. Caraca, qual dia? Seria 8. É porque eu gosto de deixar as coisas na minha vida bem organizadazinha, assim, sabe? Não vai ter nem mais 8 anos. É, pior que ele já vai ter 9. É, 9 anos ele já fica quietinho. Qual o celular? É, DDD 81. 81. 9. 9. 9675. Esse celular é o dele. Tá. Que eu vou comprar pra ele ainda, é porque eu já gosto de deixar tudo programado. Mas é um número que você já tem. Não, que ele vai ter ainda. Esse número não existe? Não, não, não. Ele vai ter esse número ainda. É porque eu já gosto de deixar tudo programado, entendeu? Já falei com a loja do celular. Mas esse número não existe? Hã? Esse número existe? Não, vai existir. Eu já falei com a loja. Já fui na loja. Caraca. Porra. Tem sua morte preparada também? É, tô de sacanagem. O disco eu nunca vi isso. É, aí tu pegou pesado, pô. É corte. Isso. Só corte. Corte. É, barba ele não vai ter ainda não. Só corte. Só corte. É, sei lá. É, porque 9 anos eu acho que ainda não. Se tu conseguir agendar, acho que 2027, tu consegue. Porque aí eu acho que ele já faz cabelo e barba. Janeiro de 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 janeiro. Não, também não. Ainda não. Bom, tá agendado. Tá agendado? Pronto, tranquilo. Já vou falar com ele, pra ele se preparar. Mas eu digo que eu fiz isso. Cara, se você aparecer... Você vai lembrar? Exatamente. Hã? Não, eu lembro. Pô, eu tenho tudo agendado. Tenho tudo agendado. Se você aparecer aqui nesse dia, eu não vou acreditar. Hã? Não, não. É porque eu nunca vi isso antes. Mas tudo bem. É, sério? Que onda? Não, pô, isso não existe. Você é de onde? Eu sou de Recife. É, por isso. Oxe, lá a gente só faz assim. Tipo, barba, eu marco um ano antes. Entendeu? Sério? Sério. Caraca. Carioca, o Carioca não ia ver. É. Pronto, já vou falar com ele pra ele se programar. Desculpa aí, por achar que é uma piada pra gente. Porque a gente nunca viu isso. É. Tá? Que estranho. É. Vai, valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Irmão, será que você conseguia me ajudar? Tava com o meu tio, me perdi dele. Me perdi da minha tia. O nome dela? É, é, Elba. É, Elba, Elba. Elba é Tiúma. Qual o nome? É Gé. O sobrenome dele é Badura. Elba Tiúma? É. Elba é Tiúma. Alguém chamado, com o nome chamado Gé, compareci aqui na sitcom. Fala o sobrenome também que já conheci. Gé. É, Badura. O nome dele é Gé, Badura. É, o sobrenome é Badura. Gé, Badura. Tem alguém te esperar aqui na sitcom? É Alírio. Vamos chegando pra cá, gente. Ó, atenção, 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 dona Elba. Elba. Elba é Tiúma. Elba Tiúma. É, Alírio, seu sobrinho, Alírio, tá lhe esperando. Seu sobrinho, Alírio, tá lhe esperando aqui. Alírio, Alírio, tá aqui na sitcom, eu te esperando. Fala que eu vou esperar ele na, em frente à oficina. É, Simas, é, Turbo. Já é Badura. É. Atenção, dona Elba. Elba é Tiúma. Não posso falar muito a pouco. Elba Tiúma. É. Atenção do Elba Tiúma. 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 Eu bati uma. É isso. É. É, Disco eu tô esperando. É, Disco eu tô esperando. É, Disco eu tô esperando. Alô, cliente de Abadura. Tá aqui o cliente te esperando. Ele vai te esperar na. É, Simas e Turbo. Oficina. Lá na oficina. Simas e Turbo. Simas e Turbo. Simas e Turbo. Fala mais uma vez. Vou aparecer no. É, é oficina Da oficina Simas Turbo Tá bom? Compare-se lá, por favor Obrigado, meu velho Valeu Mas que porra é essa? Mito Elogia a blusa de um cara E pede pra sentir a qualidade do tecido Quando ele deixar Você começa a esfregar sua mão No peito dele e fazer massagem Mas irmão, eu tô muito longe Pra chegar no Dona Lindu Porque tá uns dois quilômetros Mas dá pra ir andando de boa? Tá De boa Tu contou essa blusa onde, velho? Essa blusa é massa, né? Essa aqui Foi no site Ah, no site Posso ver o tecido? Pronto Só ver aqui na frente Não, tecido, viu? Hã? Já viu o tecido? Já, é confortável, né? É Macio, é Beleza? Quanto foi ela? Tem preço não, isso É? Essa blusa é massa Se tu for comprar, onde ela, hein? Esse é o agente de compra da Fala do Pim? Ah, eu posso ver o tecido? Deixa eu ver aqui Eu posso sentir o tecido? O tecido dela pra ver Deixa eu ver Beleza É bom, tá tranquilo É bom, né? É tranquilo, normal Deixa eu ver atrás aqui nas costas É macio, né? Deixa eu ver Não, é pra ver o tecido dela Deixa eu ver aqui na frente É bom o tecido, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O quê? O que foi, pô? Não, não, tá bom Deixa eu sentir melhor aqui Deixa eu sentir aqui Eu gosto de sentir o tecido aqui Peraí, deixa eu ver aqui Tô só pra sentir Não, valeu, valeu Rapidinho, eu só senti o tecido dela aqui, pô Valeu, valeu, valeu Ela é boa mesmo É Mas tá bom, tá boa Oi? Não, tá, tá Oi? É pra sentir aqui, tranquilo É bom aqui Valeu Valeu, valeu, valeu Oxe, eu só queria ver, pô Não, valeu, valeu Pode ir, vai Ah É boa ela A pegadinha de pedir pra dar informação pro Cão Gui é genial Inacreditáveis pessoas explicando pro cachorro Tem um... Oi? Tem alguém? Oi É, sabe se onde é que tem algum supermercado aqui perto? Licença, tem alguém aqui? Oi É, sabe se onde é que tem algum supermercado aqui perto? Rapaz Ah Deixa eu ver onde é que a gente tá Mas onde é que tem alguma coisa assim que tu acha perto aqui? Aqui Rapaz, tu tá um pouquinho... Se tu for um pouquinho mais pra trás, tá perto do extra Fala o seguinte É porque eu sou cego Sei Fala pra ele que ele é meu Cão Gui é Que ele... E o que? Em frente? É só tu falar, explicar Como se for explicar pra mim mesmo que ele... que ele sabe Ele... ele dele? Sim, sim É... é Léo o nome dele Léo? Você vai ter que andar mais acho que uns... Eita Uns 200 metros pra frente Fala o seguinte, fala o seguinte... é... fala... fala... fala pra ele que ele é meu Cão Gui é... ele é... ele é treinado, ele sabe Mas como que eu vou falar? Não, fala pra ele que ele sabe... se o quanto fosse falar pra mim que ele é treinado... ele... Léo... Ele anda 200 metros... Tá... Léo, supermercado extra, Léo... em frente... em frente... Léo, vá 10 metros da frente... Vai em frente, Léo... 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 você vai atravessar... Fala no... meio que no ouvido dele que ele... É... Léo... você vai atravessar no farol... é... daqui a 300 metros você vai atravessar no farol... E vai sair na Avenida Conselheira Guiá... Léo... Fala... Vai 10 metros em frente... É porque... acho que é porque eu tô... Eu treinei ele em Espanhol... fala assim... tipo... um pouquinho a frente... pra ver se ele... Um pouquinho a frente... Léo... 200 metros... americanas... pro outro lado... Não, não... Léo... 5 metros da frente... É... às vezes ele entende melhor... você fala meio que cantando... Fala meio que cantando... assim ele entende... ele entende... ele entende melhor... Como se estivesse cantando... Um pouquinho a frente, Léo... Caramba... ele não tá... reagindo, né... Ele não tá entendendo... 500 metros, Léo... Aponta pra ver se ele... Léo... 200 metros... americanas... pro outro lado... Não, não... Ele tá... ele empacou aqui... Ele empacou... É... ele tá... eita... Léo... aqui, Léo... vem, Léo... Aqui... Acho... agora ele... ó... Isso... agora vai... Léo... americanas... 200 metros... em frente... A gente... você vai pro extra... Vai... Você vai pro extra... Olha... Um minuto... Daqui a pouquinho... você vai atravessar... Lá, barraquita... 100 metros da frente, Léo... 300 metros... o farol... Eu acho que agora ele... Ó... Ele cai pra um minuto... Acho que agora ele foi... Quem treina ele? Supermercado... É... Meu nome é Alírio... É... Tem uma pessoa que treina ele pra isso... É... Léo... Caramba... Léo... Nada, né... Ele tá nem olhando pra mim... É... Eu vou levar vocês até ali... É... Deixa eu só falar uma coisa aqui... É porque na verdade é uma pegadinha... É... Tudo bem... Tudo tranquilo de eu falar contigo... Tudo bem... Tomou um susto agora, né... Sim... Faltou falar só uma coisa... Antes que eu esquecia... É que na verdade é uma pegadinha... É... 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 Tu sabia que eu... Tudo bem... Tu sabia que eu... Eu... Tu sabia... Os olhos, né... Aí o sapão... Ele não parece cego não, né... Tu sabia que eu... Entendi que eu... Fiquei com essa pegadinha... Você tava gravando ali, ó... Ali do outro lado, né... Eu não pensei em pegadinha... Ah... Deixa eu... Só falar... Virou de novo, né... Deixa eu falar mais uma coisa que ele... Tem quieto... É uma pegadinha, na verdade... É... Tudo bem, gente... Tranquilo... Tudo certo... Leva treinado mesmo... Mito chega pra uma pessoa e diz que a boca dela tá estranha... Com probleminha... Quando perguntarem o porquê... Diz que é porque tá distante da sua... Licença... Desculpe como andar... Eu tô muito longe pro Dona Lindu... Licença... É... Sabe que se eu tô muito longe pra chegar no Dona Lindu? Como? Dona Lindu... Não sei não... É... Estou... É que tua boca tá com problema... É... Ah... Eres... A retina? Eres... A retina? Tua boca tá com problema... É... É que ela tá muito longe da minha... Dona Lindu... Sabe... Obrigado Pra lá Tranquilo, obrigado Chega alguém na rua E fala que você vai participar De um concurso de piadas E pergunta se a pessoa pode avaliar A piada que você vai contar No concurso Só que aí você começa a contar uma piada sem fim Até a pessoa não aguentar mais Com licença, irmão Desculpa incomodar, tudo bem Meu nome é Alírio É porque eu vou participar de um concurso de piada Amanhã Eu podia só fazer com o senhor rapidinho Só pra treinar Que é o concurso da melhor piada Seu Alírio chegou num prédio Entrou no prédio, era um prédio abandonado Quando ele entrou ele não viu nada Mas ele viu 60 portas Uma do lado da outra Ele pegou, olhou a porta, achou estranho e resolveu abrir Quando ele abriu a primeira porta que tinha lá Nada Beleza Andou, resolveu abrir a segunda Abriu a segunda, o que é que tinha? Nada Foi na sétima Quando ele abriu a sétima porta, nada Foi na oitava Aí ele foi abrir a décima Ele andou, abriu a décima Quando abriu a décima, o que é que tinha? Nada Vou ver a décima quarta aqui agora Abreu Quando ele olhou tinha nada Porra, a vigésima deve ter alguma coisa, né? Abriu a vigésima, quando olhou Nada A vigésima sétima vai ter alguma coisa, né? Foi na vigésima oitava Nada Aí ele foi na trigésima... Falei qual? Aí é a trigésima quinta Trigésima quinta Acho que eu me perdi, peraí Trigésima quarta Peraí, deixa eu começar de novo Seu Alírio Ele tava andando Final das contas Hã? Quando ele chegasse na porta sessenta O que ele ia encontrar? Não, peraí, deixa eu contar Que eu acabei me perdendo Seu Alírio entrou no prédio Deixa eu recomeçar A Alírio chegou no prédio abandonado Ele olhou, tinha nada Ele viu sessenta portas Uma do lado da outra Se Deus for abrir pra ver o que tem Abriu a primeira Foi mal que eu me perdi Resolveu abrir a primeira E quando ele chegou na sessenta Oi? Não, deixa eu contar, pô Deixa eu contar a piada Ele chegou na sessenta Hã? Quando ele chegou na sessenta Não, peraí, só tá me atrapalhando, pô Deixa eu contar Vai demorar muito pra você Citarra e qual? Cofeta Você tá prestando a atenção, não é? Tô, mano Hã? Tô, mano Hã? Pô, me ajuda aí, pô Conta a dor de novembro é essa, velho Hã? É o quê? Conta a dor de novembro é essa Não, foi a vigésima Conta a dor de novembro é essa Pô, bis, presta atenção Tu não disse que ia me ajudar, pô Hã? Você já só perde Duas horas depois Aí ele abriu a cinquenta e nove Tinha nada Ele é a sessenta A última, né? Quando ele abriu Mais sessenta portas Eita, da noite Hã? Eita, tá complicado Tá complicado o que foi? Por causa do horário Pensei que era rápido Ah, pô, sou todo errado, pô E agora eu faço o quê com a piada? Vou ter o concurso amanhã Vou perder por causa do senhor Eu pensei que ia ser coisa rápida Eu vou recomeçar, então Eu vou jogar dominal, pô Hã? Vou jogar dominal Vai jogar dominal? Peraí, tu não disse que ia me ajudar, pô? Poxa Poxa, que falta de consideração tua Vem aqui, pô Vem aqui E a Arolde já ia mais não Hã? Tu não disse que ia me ajudar, pô? Arolde já ia mais não, Arolde Ah, presta só na piada, pô Já te ouço com... Rapidinho, rapidinho Presta só na piada Que eu vou contar Hã? Olha que chegou, é Olha que chegou Rapidinho, rapidinho Deixa eu contar a piada Faltou 40 portas Presta atenção, pô Acho que tu não vai me ajudar, não é? Já tá chamando, é? Pergunta a ele se dá tempo Contar só a piada Hã? Acho que dá tempo não Terminar a piada, não? Não, não Peraí Vinte e dois Tava vinte e dois Agora eu lembrei Vinte e três Aí ele abriu nada Aí abriu a vinte e quatro Já contou mais cem, rei Oi, não, peraí, pô Pô, vem Mas o senhor é mentirosozinho Minto, coloca uma placa na frente das lojas Entre dançando e ganhe cinquenta por cento de desconto E entra na loja mostrando o seu trabalho Tamo junto Alguns momentos depois Seu ticket na hora Vai churé Volte já? Já pode começar? Então vou lá, eu tô começando Oi, 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 oi Valeu? Valeu, o que? O desconto Opa, cheguei, cheguei Pode? Vai lá Opa Oi, 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 oi Rolou? Não Ahn? O desconto Que desconto? Vou falar, o que foi? Aham É, já rode? O que? Bora lá, vou conversar, hein? Oxe, moço, o que é isso? Oi, 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 oi? Não, mas, não é pra ganhar o desconto? Cadê? Ah, eu nem sabia que tava aqui! Tava introdução e ganhei o desconto? É, eu nem sabia, desculpa! Eu não sabia, eu não tinha visto a placa, não. Quanto é o desconto? É só que a gerente, que eu chamo ela, pra ela falar. Eu tenho um papel ali entre dançando e ganhei o desconto? De onde? Você tem um papel ali entre dançando e ganhei o desconto? Não é pra mim. Não é pra mim. Eu tenho um papel ali entre dançando e ganhei o desconto e... Não, não é pra mim. É errado. Sério? Não, não. Foi muito desconto, não. Isso, achei que eu fui constrangido! Eu tenho uma placa ali entre dançando e ganhei o desconto e... Não, não é para mim. Nossa! Sentei ela. Tentei dançar e ganhei disputa, eu acho. Mas a gente colocou, então. Tem que ver essa placa. Chega, eu fiquei constrangido, velho. Não, não entendi não. Fiquei agora... Fiquei atrás dançando. Não, não era entre dançando e ganho desconto? Não, não é aqui não. Você quer comprar um bloco ou não? Ô Ellen, vem cá. É, mas eu queria entrar dançando e ganhar o desconto que tinha. Você vai ganhar o desconto, mas não dá a dançar não. Sério? Sério. Chega, eu fiquei constrangido. É porque tinha a placa aqui, ó. Posso pegar? Ó. Tava entre dançando e ganho desconto. Eu me confundei, foi? Fiquei constrangido que eu achei que... Fiquei constrangido. Ítalo, faz aquela pegadinha de novo do remédio para Alzheimer, por favor. É uma peça. É... Vocês têm remédio para Alzheimer? Tem remédio para Alzheimer? Tem. Tem o quê? Dona epezila. O quê? É uma peça. É... Comprimido. Comprimido? O que comprimido? Comprimido pela Alzheimer. Alzheimer? É. É que tu tem remédio para Alzheimer? É o quê? Remédio para Alzheimer. Remédio para Alzheimer é Dona epezila. É como... Tá cheio de... Tu tem remédio para Alzheimer? Tem. Tu pode ver aí pra mim? Mas eu preciso da... É... É só para... Receita de quê? Receita do médico. Médico? É. Precisa da receita do médico. Médico? Médico o quê? Médico? É. Precisa de médico. Para ele receitar. Ele não é vendido sem receita. Vocês têm remédio para Alzheimer? Tem. Mas eu preciso da receita. De quê? Remédio da receita. Que remédio? Para Alzheimer. Alzheimer? Tem remédio para Alzheimer? Tem. Tu pode ver? Eu não posso vender ele sem a receita não. Receita? Isso. De quê? Médico tem que passar a receita. Precisa da receita. Precisa de médica. Para quê? Para comprar o remédio. Que remédio? Para Alzheimer. Tu tem remédio para Alzheimer? Não. Tem não. Isso tem não. Tem não? Tem não. Não tem o quê? Não tenho remédio para Alzheimer não. Tu tem remédio para Alzheimer? Tem não. Não? Isso tem não. Isso o quê? Vai achando Naraújo. Naraújo? É. Ah tá bom. Obrigado né? Obrigado né? Alguns momentos depois... Boa tarde... Vocês tem remédio para Alzheimer? Tem não. Só Naraújo. O quê? Tem não. Não tem o quê? O remédio. Só Naraújo. Vocês tem remédio para Alzheimer? Tem não. Tem não. Não tem o quê? O remédio pra Alzheimer. Alzheimer? Trogaria Araújo. Lá na Curvilha. Aí eu acho... O remédio. Que remédio? Precisando. Ah, vocês tem remédio pra Alzheimer aí? Tem não. Tem não. Não tem o quê? Remédio pra Alzheimer. Alzheimer? Vocês tem remédio... Tem não. Na Araújo, será que tem? Tem. Provavelmente. Obrigado, viu? Meia-noite naquele dia. Boa tarde. Vocês tem remédio pra Alzheimer, né? Tem não. Só na Araújo. O quê? Que vai ter o remédio pra Alzheimer. Remédio? Vocês tem remédio? Não sei não. Na Araújo. Acho. Vou dar uma olhada. Obrigado. Na Araújo. Tái biggest data. Melוגir. Toquei很多 plant. Tem não. Tchau. Bem-vendam. Tchau.